Gente, olha só, tô muito feliz, olha o que acabou de chegar às minhas mãos. Essa placa oficial do canal do YouTube, ó. A gente conseguiu chegar a 100 mil inscritos e eles mandaram essa placa aqui pra gente. Eu queria agradecer de todo meu coração a todos vocês. Lembrando que a gente não para por aqui não, tá? A gente já passou dos 100 mil e estamos em rumo a um milhão. E você tem que ajudar, tem que participar, tem que se inscrever. Corre lá no nosso canal, inscreva-se agora, ó. Tá aparecendo aí no seu vídeo pra que você possa agora mesmo entrar, se inscrever e fazer parte desse canal que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, vai mudar a sua história. Tem tanta coisa legal, tanta coisa pra abençoar pessoas, versículos, mensagens, música, clipes. Ah, tanta coisa linda. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção pra você e pra sua família. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti